Música E ae galera, tamo começando aqui Porque uma coisa que falaram aí nos comentários dos nossos vídeos Foi que um canal de Minecraft sem alguma série de sobrevivência Então devido a isso, e também pra não ser aquela coisa monótoma Tipo, a survival normal, eu criei esse mapa Eu não criei o mapa, eu criei o sistema do Redstone Que no caso, o nome do nosso mapa é Solar Apocalipse Que no caso é um apocalipse solar, uma sobrevivência somente à noite No mapa nunca vai ficar de manhã, galera E como pode-se dizer, é uma sobrevivência à noite E eu vou estar gravando, galera, com isso O mapa vai estar pra download, galera, no final da série Mas se a série tiver bastante likes, bastante vídeos Talvez eu disponibilize ele antes do término da série, galera E... Falando nisso, eu já dou um baú de bônus Eu não vou falar o que tem lá dentro pra não dar spoiler Só que tem bastante mobs lá, porque eu tô com medo de ir lá Então, eu vou dar uma catada de madeira aqui Enquanto isso, eu vou explicando um pouco sobre a série, galera Não vai ser... Esse vídeo de hoje vai ser mais pra explicar a série Pra dar início um pouco mais O mapa nunca vai ficar de manhã, galera Certeza É... Tem um sistema de Redstone lá em cima Não adianta eu olhar lá pra cima pra vocês verem Que eu tenho certeza que não vai ver devido Está de noite Só que eu vou dar uma olhada pra confirmar Se não dá pra ver mesmo Não dá, galera Eu fiz ele de Rocha Matriz, então ele tá escuro E devido a área de Rendenização também ser curta Não dá pra ver eles, galera Vou ligar o áudio do jogo Pra dar pra ouvir alguma coisinha ou outra Caso tenha algum mob ou alguma coisa aqui perto Acho que é bom catar madeira Eu vou catar mais madeira aqui É bom catar mais madeira Galera, esse negócio do Survival Run Eu tinha uma coisa bem diferente Porque eu andei dando uma olhada na internet E eu também não achei nada do tipo No meu estilo Survival E sobrevivência à noite é uma coisa mais raio de cor E também pra não ficar... Tenho certeza que vai trazer também bastante aventura e diversão Pra galera aí que é inscrito no nosso canal Vocês podem ver que o tempo foi mudado pra de noite de novo O mapa tava ficando de manhã e o tempo ficou de noite de novo É um sistema simples, galera, de Redstone Nada muito avançado Pra quem quiser o mapa é no Criativo Quem quiser começar o Survival tem que colocar ele no Survival Barra Game Mod 0 E quem quiser dar uma explorada mais no sistema Tá lá em cima Tá na versão beta ainda Qualquer coisa talvez eu lance atualizações novas pro mapa Adicionando tipo baús bônus Que foi o que eu pensei Mas eu me preocupei em não usar logo essa série devido a galera dizer que um canal de Minecraft sem sobrevivência... Olha minhas ideias, olha como eu quero fazer uma chata Um canal de Minecraft sem nada de sobrevivência Então eu criei... Tipo, me veio a ideia de fazer isso devido o fato de não ter nada de sobrevivência no nosso canal, galera Eu vou pegar mais umas madeiras aqui... Eu tenho que aproveitar que não tá vindo móvel pro meu lado... E isso é bom... Eu sei que tem um Creeper ali pro outro lado, que eu olhei de relance de ele, não tentei olhar muito pra ele pra não chamar atenção... O negócio é que tá muito escuro mesmo... Eu tenho que dar um jeito de ir lá pro rumo daquelas tochas... E... Dar um jeito de ir lá, né... Mas é que... Ficar aqui no escuro não dá muito bacana, não dá muito rock Ih, não dá rock? Afinal aqui não dá rock nem samba, nem nada Eu vou dar uma atravessada aqui Talvez eu tenha que construir um abrigo Eu já sei que ali tem um esqueleto Eu vou tentar não chamar a atenção dele O que parece que não deu muito certo O bom, galera É uma coisa também Que eu acho que poucos sabem É que quando você sofrer um ataque de esqueleto, galera É bom você entrar na água Que se diminui o ataque do dano dele E eu não sei porque essas tochas estão bugadas Era pra tá saindo aquele fogo E tá aí, seu bônus É uma tocha, galera É porque eu pensei em colocar item de madeira de bônus, galera Mas seria muito roubado Então o bônus é Aquela sobrevivência É um instinto mesmo E eu acho que Eu vou fazer meu abrigo aqui Então eu vou dar um rápido corte E já já volto, galera Quando eu terminar Voltei, galera A gente tá aqui agora já no nosso abrigo Eu Profugi de alguns esqueletos E outros Acabei cavando pra baixo É, não muito longe daquele local Onde estavam os cavalos Aí eu construí o meu abrigo aqui embaixo Já captou algumas pedras aqui E... Já tô com alguns itens Infeliz... E... Eu tava me preparando já pra eu ir lá pra cima, galera Pra eu tentar matar alguns modos Por causa que eu tô começando a ficar com fome, galera Então... Dá aquela avisada e volta E... Tipo... Acho que não tem nenhum tempo pra gastá-la Desse... Desse pouco E atrair uma aranha Mas aranha Não é fácil Devido a ela ter o mesmo Life de uma vaca Se eu não me engano Ela tem o mesmo Life de uma vaca Pelo som Eu acho que é o meio De um jeito do... 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 Do próprio jogo De trolar Do som Ser mais alto Do que o normal Então... Foi o que aparentou Como posso dizer Aparentou Ter bastante modos aqui E na verdade Não era o que não tinha Deixa eu ver Se tem mais algum Vou ver se eu mato As aranhas Eu acho que já tá bom, galera Eu vou lá pra baixo Agora Vou lá pra nossa abrigo Eu vou tentar Processar Essa carne aqui E galera Enquanto eu Não me exonerava Porque eu não conseguia Pegar minério nenhum Mas enquanto eu catava Algumas pedras Eu... Me deu ideia Vocês podem deixar nos comentários Ideias De que eu posso Tá fazendo aqui Na nossa série E... Me deu a ideia De construir um forje, galera Não sei se deve ficar bacana Eu ainda não tentei Construir nada Ainda tão grande Mas pra você me fazer um forje Somente pedregulho E como vocês podem ver O barulho de mobs É horrível aqui embaixo Você pensa que Em qualquer momento Vai cair um creeper aqui embaixo E vai te matar Agora acho que eu vou Passar aqui E eu acho que eu vou Ficar com esse vídeo Por aqui, galera Porque esse vídeo Era pra dar mais um entorno Sem uma série Eu vou tentar fazer Mais algumas coisas E no próximo episódio Eu vou tentar trazer Um episódio de mineração Ou... Já no início Da parte Ou algo do tipo Lembrando, galera Que vai fazer uma série De interatividade Com os inscritos Deixar aí nos comentários O que vocês acham O que vocês acham O que vocês querem Que eu faço O que eu não faço E... É isso, galera Se for a primeira vez Que você estiver vendo o vídeo No nosso canal Se inscreve Se... Gostou do vídeo aí Deixa seu like Deixa seu comentário Diz aí o que você está achando Da série E valeu, galera E até a... Próxima!